Hoje o tutorial é dessa orquídea. Eu vou te mostrar um passo a passo, desde a foto de referência, passando pelo traço do rascunho até a arte final, colorindo em lápis de cor. Para ter uma referência, sempre que possível, eu gosto de fazer a foto. E foi o que eu fiz nessa e depois eu fiz o tratamento básico de Photoshop para deixar só o que eu ia ilustrar mesmo. Numa folha sulfite comum mesmo, eu faço o rascunho. Não precisa se preocupar muito em fazer centralizado. Aqui o importante é que o desenho, o traço, saia do jeito que você quer. E também não precisa se preocupar com o material. Na descrição desse vídeo eu já deixo lá o vídeo prontinho, falando sobre todos os materiais que eu uso. Também outra coisa importante, não precisa se preocupar se ficou perfeito, se não ficou. A imagem ela é só uma referência. Quanto mais você observar, mais fácil vai ficando. E os errinhos ou as diferenças de traço são importantes para que fique com a sua cara, com o seu jeito. Principalmente se você estiver usando uma foto de referência que não foi sua. Agora lembrando, coisa muito importante, não é para sair por aí pegando qualquer foto na internet sem dar os devidos créditos. Se você precisar pegar uma foto e você não conseguiu fotografar o que queria desenhar, procure nos bancos gratuitos de imagens. Se você for publicar então, é importante dar os créditos mesmo que ela esteja disponível lá. No avesso desse rascunho, olhando contra a luz você consegue marcar onde está o desenho e aí vai preencher com um lápis macio grafite, 6B ou 8B. Não precisa colocar muita força, mas você preenche todo esse espaço porque a gente vai criar uma espécie de carbono. Aí centralizando você coloca sobre o papel definitivo, papel artístico. E aí com uma fita de cola leve eu gosto de prender para ter certeza que não vai dançar e vai transferir corretamente. E com lápis, não precisa estar muito apontado, eu vou transferindo, passando o contorno em todo o desenho. Não precisa colocar muita força para não marcar o papel de baixo. Você vai ver que transfere bem fácil com essa técnica. E não precisa também ficar um traço muito forte porque depois você vai pintar por cima. A ideia é que o traço, inclusive, fique suave. E aí antes de tirar, de separar da fita, separar as duas partes, dá uma olhada, confere se passou por cima de tudo mesmo. Até sempre é bom com um lápis colorido ou um lápis diferente. No caso aí eu usei um preto ao vivo, dava para ver bem onde eu já tinha passado e onde eu não tinha passado ainda e feito a transferência. Bom, agora é a parte divertida, a parte de colorir. Se você ficar com muita dificuldade, achar que não vai conseguir, eu também deixei na descrição um vídeo que eu falo sobre as técnicas básicas de pintura em lápis de cor. Mas não sai do vídeo agora, termina de assistir, veja com calma, depois vai lá procurar os complementos. Para esse projeto eu escolhi as cores que tinha ali na foto mesmo. Mas, gente, pode escolher a cor que você quiser porque o projeto é seu, isso aqui é uma atividade livre e a minha última intenção é cagar a regra. Desculpa a expressão, mas é essa, não tem outra. Mas tem hoje em dia a gente querendo cagar a regra e aqui eu só estou propondo uma atividade, estou mostrando como eu faço e esse é o objetivo. E aí, nesse caso específico aqui, vocês vão perceber que eu estou usando cinza para fazer um sombreamento porque, afinal de contas, a gente está pintando branco no branco. É uma flor branca com lilás e roxo. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu uso um cinza claro para dar a ideia de branco. A gente ainda enxerga o branco, mas que você possa ver o contorno da flor. E aí, é muito simples. Eu vou trabalhando em camadas e vou preenchendo e observando o desenho lá original, o desenho não, a foto original. E é isso, gente, até o final. Eu vou deixar vocês com a música para aproveitar o vídeo e aprender, enfim, e observar. Espero que vocês gostem e vejo vocês no final do vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, está chegando ao final. Espero que você tenha gostado. E se gostou e está até agora aqui, deixe o seu like para que eu saiba que você gostou e, principalmente, para que o YouTube saiba que você gostou. E outras pessoas recebam esse vídeo também e tem a oportunidade de assistir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades. Até mais. Foi um prazer te ter aqui comigo. Eu sou a Letícia, ilustradora profissional e apaixonada por lápis de cor. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.